Dois playstation 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 Yuji Tamashiro vai fazer o sorteio comigo Yuji Tamashiro Capturou, ganhou, chama teu filho Capturou Esta é uma oportunidade que teu filho ganhar aqui com a gente no rede tv plus.com.br Um playstation 5 é 5 né? É 4 é 5 ou é meu filho? Bom, é um playstation É tanto playstation que é iPhone E eu quero convidar Yuji Tamashiro Playstation Playstation Quem é que não lembra? Computador Computador Ei, eu estou feliz, estou feliz E lembrando que daqui a pouco tem sorteio, no tv fama Fica ligado, e eu estou muito feliz Pode tirar a música já viu? O Yuji Tamashiro voltou para a namorada, aquela primeira Ei, menina do bem Educada, graças a Deus Jesus abençoe ela Eu só esqueci o nome dela Camila, acho que é Camila Camila né? Linda, um casal lindo Agora vai casar, não é possível Yuji, deixa eu rolar menina Eles chamam a menina Camila, bota moral Ele agora é o homem de Deus Ele agora é o homem de Deus Não pode sacanear mais não viu? Porque Elis e Yuji Ei, Yuji Tamashiro Dona Tânia que sabe A mãe dele que Ela ligava para mim Se queira, tudo bem Você cuida do meu menino? Eu disse A senhora não cuida, eu vou cuidar Ei, o menino chegava em Maceió Numa cobertura de hotel Eu fui chamar em 4h da manhã Pelo gerente para o hotel Do hotel do sol Do hotel do sol não Eita rapaz Ali na beira Maceió Ô meu Deus do céu Hotel Maceió Maceió Marotel Onde a gente fazia o Réveillon Maceió Marotel Ligaram 3h da manhã Antes O que foi que houve rapaz? É que Yuji tá dando uma festa aqui Eu disse Aonde? Aqui na cobertura Eu disse Eu botei ele no quinto andar Ele mandou Ele mandou mudar Olha, o que já voou de Garrafa de champanhe Carçola As calcinhas jogando Rapaz Rapaz Eu cheguei lá Botei a rapariga tudo pra correr Ele criança ainda né Eu disse Bora Vai Achei assim Vai Tudo aí Tudo se vestindo Ele disse Se queira rapaz Cala a boca Vai Yuji Pelo amor de Jesus Yuji Aí ele puxou a identidade Já tinha 19 anos Desse tamanho Eu achei que era Eu já posso beber Você vai beber em São Paulo Lá em São Paulo Lá em São Paulo Ele morava em São Paulo Ele morava em São Paulo Mas graças a Deus A Camila voltou pra ele Eu não ia contar isso Não Mas isso aqui tá pior do que o Sonho Abrão Pelo amor de Deus A fofoca tá rolando lindo Ei Essas fofocas tá rolando lindo Eu vou abrir o bico daqui a pouco A gente sabe o que eu digo Ei Ei Eu vou contar a fofoca sabe de quem Do Frans Vazek que eu descobri Diga ou não digo Ei Diga ou não digo Ei É em Portugal Ei Ei Frans Vazek Me dou 30 segundos pra ligar Se eu digo se você liga pra mim Se disser que sim ou não Eu vou dizer Vamos a Fortaleza Iluminado pelo sol do Ceará Minha gente Tá acertando mais não Ei Ei Rapaz Minha gente Ué Será que ele tá usando a luz da torre O balizamento né Hum É o ring light eu já disse Ele mesmo segurava Não é possível É não é possível Ué Tão usando o que É fluorescente É É LED E o que que é isso Quem tá mandando O Frans Olha eles Olha o Frans com medo Quero ver não ligar Vamos a Fortaleza O cara quebrou tudo dentro de uma farmácia Foi na farmácia Jair Foi boa noite Oi Siqueirinha Boa noite a você Boa noite a quem tá ligado Aqui no Alerta Nacional Tô curioso com essa fofoca do Frans hein Siqueira Conta aí que eu vou ficar ouvindo daqui a pouco hein Tchau Tchau